Concurso Niterói, Rio de Janeiro, eu sou Rodrigo Marcelo, concurso PGM Niterói RJ, projeto básico, confirma mais de mil vagas. Senta o dedo no like e vem comigo, olha o top, um concurso novo, o PGM Niterói Rio de Janeiro foi anunciado e teve comissão formada. Então, a oferta aí será de mil trezentos e noventa vagas, mil trezentos e noventa vagas para os cargos de procurador, técnico e analista. Top demais, pessoal, olha só o concurso Niterói, minha terra. Projeto básico do documento ao qual é utilizado para escolha da banca, confirma que o concurso da Procuradoria Geral do Município terá aí muitas vagas e vai chamar geral. Para procurador do município, seis vagas, analista processual, sete vagas, analista contábil, uma vaga, analista tecnológica da informação, uma vaga. Olha o top, pessoal, alô, TI. Alô, TI, vamos fazer esse concurso, hein? Técnico de Procuradoria, 25 vagas. O documento ainda confirma que o prazo de inscrição ficará aberto por um período de trinta dias úteis e serão realizados exclusivamente pela internet. O valor da taxa de inscrição ainda não foi definido. Então, ó, pessoal, 2023 já temos aí, vamos ter o concurso da Guarda de Niterói, vamos ter PGM, só concurso top Niterói. Temos aí o concurso clean, tá aberto aí, né? Concurso clean, pessoal, só, só top. Aí, ó, pessoal, tem que se atentar também, ó, o modelo de prova vai ter prova objetiva, prova discursiva, prova oral e prova de título. No caso aqui, procuradora, analista processual vai ter a prova objetiva e discursiva, né? Analista contábil é a mesma coisa, analista de TI, né? Analista de tecnologia da informação, prova objetiva e discursiva. E tracking de procuradoria, somente provas objetivas, tá bom? Tá top demais. Então, a gente tem muito a conversar sobre esse concurso. Ative as notificações, deixe os comentários, compartilhe esse vídeo com geral. Os melhores materiais pra você já estudando, link na descrição desse vídeo nos comentários. Fico por aqui, fui!